É gente, agora deu né, você vê os pastores agora se envolvendo com bandido né, é por isso que a Bíblia fala, é maldito homem confia no homem né, a pessoa confia no cara porque é pastor, porque tem um cargo né, tem aquela, um cargo né, superior né, de pastor, e aí a pessoa acha que por ser pastor é intocável né, é mais santo, é mais, e não né, a pessoa não pode confiar no ser humano né, o pastor Otônio de Paula né, que outro dia tava aí, é, chamando o Lula de ladrão, de bandido e tal, né, esse cara aí ó, só pra vocês lembrarem. Eu quero dizer, pra vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos, ilha em casa então, inimaginável, porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido, isso é no Rio, é na bala, vai ser na bala. Então agora, esse cara tá apoiando aí o Lula né, porque o Lula sancionou uma lei, é, pro dia do gospel né, querendo ganhar os evangélicos, e vai ter muito evangélico, que vai cair nisso aí, vai cair, vai achar que Lula tá, né, gosta de evangélico, Lula odeia evangélico, Lula odeia, você que é cristão, que tá vendo esse vídeo aqui, Lula odeia você, Lula é, é, apoia né, as ideologias que mata cristão, então isso aí é uma forma de ganhar, é, os eleitores né, e infelizmente, tem pastor aí né, o pastor do demônio né, que eu já falo logo assim, pastor do demônio, que, que tá apoiando esse, esse vagabundo aí né, infelizmente né, dá uma olhada aí no vídeo dele aí, cantando com Lula, fazendo, é, cantando música evangélica né, pra Lula, e a cara do Lula também né, querendo que, que esse povo né, que o povo sai de perto dele, que ele odeia, é, evangélico, dá uma olhada aí no vídeo aí. É, então é isso, é, se você tem costume de confiar em pastor, né, em padre, seja qual for o líder religioso aí, da, né, da sua comunidade aí, tá bom, o fato dele ser líder, não quer dizer que ele é santo não tá, que ele é superior a você, espiritualmente falando, ele não é superior a ninguém, tá bom, e se você confia nele, no seu líder aí, é, a Bíblia fala que você é maldito, tá bom, não sou eu que tô falando não, é a Bíblia que tá falando.